O Urso tá apresentado lá no Atlético, bom reforço aí, ó. Quero ver em campo, viu? Quero ver em campo, quando saiu pro Curitiba não era aquele fenômeno todo, não era um jogador que todo mundo pensava, ah, pra reforçar o Atlético tem que contratar o Júnior Urso. Diz que foi bem lá no Xandong, vice-artilheiro, titular na maioria dos jogos, então vamos aguardar em campo pra ver, porque todo reforço, só é reforço depois que veste a camisa, né, Son? Por enquanto é contratação. Agora eu acho que ele vem naquela cota de saída de Josué, Pierre, é aquele jogador de muita força, ele não é muito técnico, não. Ele vai ao ataque, mas mais atropelando, né?